A gente agora vai falar de carnaval, essa semana a gente tem conversado com o pessoal dos blocos aqui de Pouso Alegre que vão desfilar entre sexta e terça-feira de carnaval. Hoje a gente recebe Fábio Cruz, do bloco Barbas, do profeta Fábio Ubarbas, que está de volta ao carnaval de Pouso Alegre. Boa noite. Boa noite, obrigado pela oportunidade, Márcio. Boa noite a todos aí de casa. Estamos na segunda edição, fizemos em 2020, a primeira edição do bloco Barbas. E agora, de volta, depois da pandemia, ano passado não deu, ficou um pouco de última hora, mas estamos aí, firme e forte agora, esquentando os tambores, tudo preparado, com apoio aí da Prefeitura, da Superintendência de Cultura, preparando aí o melhor carnaval para todos aí. Ô Fábio, e o Carnaval Barbas, do profeta, vai sair na segunda-feira, um horário diferenciado para quem quiser curtir, digamos, o almoço a tarde toda no carnaval. É, exatamente. A gente cresce ano a ano, os blocos são unidos, temos aí dez blocos esse ano, e o bloco Barbas do profeta na segunda-feira de carnaval. Começa às 11 horas da manhã, vai até às 8 da noite, então 11 horas da manhã para quê? Para que as crianças, as famílias já comecem a aproveitar o carnaval, aproveitando a área de recriação, com os palhacinhos, o circo, a área de recriação que a gente está preparando com muito carinho para todo mundo, e com os food trucks, né, beer trucks também, tudo da região aqui, o comércio e todo o apoio aí que a gente está dando para a economia da região aqui de Pouso Alegre. Fábio, e o local também que é diferenciado, a gente tem até comentado isso, que cada bloco está numa região da cidade, o Barbas do profeta sai ali, quer dizer, se concentra no bairro Nossa Senhora do Pilar. Fala a rua, como é que é essa concentração? É, é uma dúvida que está gerando bastante, nesse ano a gente fez uma mudança, né, o primeiro ano a gente fez ao lado da catedral, e esse ano a gente vai se tornar, a partir de agora, um bloco de bairro, né, fixo, e vai ser no bairro Nossa Senhora do Pilar, ao lado da escola Irmão Alexandre. Então é o bairro ali próximo ao Esplanada, para quem não conhece, ao lado do Esplanada, do Altaville, na Baixada ali dos Astúrias, é um bairro bem tranquilo, onde a gente tem uma rua ali, com uma vista muito bonita para o futuro, o parque da cidade, e que a gente vai montar uma estrutura belíssima ali, que vai gerar uma atração maravilhosa aí para a segunda-feira. Com certeza, bloco Barbas do profeta no Nossa Senhora do Pilar, então, é só descer ali o Esplanada, passou o bairro Bar da Porteira, chega lá. A nossa referência é o Bar da Porteira, quem sabe ali do Bar da Porteira, do Esplanada, é pegar a rua do Bar da Porteira, e ir até o final dela e vai chegar no bloco Barbas do profeta. Cachaceiro sabe o destino dos barros. Caminho das águas, né, beleza? Exatamente, a água desce. Ô Fábio, agora as atrações, duas atrações aí, música ao vivo, DJ também tocando. Seguimos aí com o nosso parceiro Nego Chu esse ano novamente, né, o Nego Chu que alegra todas as festas aí aos finais de semana aqui na região de Pouso Alegre. Ele segue aí com muito axé, muito samba, pagode e também a DJ Nani Seixas, que vai nos apoiar aí com as marchinhas e com todo o carnaval que está arrebentando aí. E essa semana já começou todo mundo dançando, né, com o pessoal da Ativa PA também, que vai estar com a gente também fazendo aí as suas danças, né, a gente está chamando bastante coisa boa como atração de apoio também para alegrar o nosso carnaval. E acho que a gente não deixou claro ainda nessa nossa conversa, nosso bote-papo. O bloco, ele é gratuito, é só chegar. É verdade, é um bom ponto. Vocês estão me vendo de abadá aqui, mas na verdade o que a gente pede é que as famílias venham fantasiadas, porque a gente vai ter concurso de fantasia. O bloco é amigo dos pets, então tem concurso de fantasia para pets, tem concurso de fantasia para as crianças e para os adultos também. Então, assim, é para ir fantasiado e para quem gosta de abadá, a gente também disponibiliza, né, a venda dos abadás acaba ajudando a custear o evento, que é gratuito, a pagar os artistas. E tudo mais, a estrutura. Então, a gente está vendendo também o abadá para quem quiser adquirir, entrar em contato pelo Instagram e pelo Facebook e WhatsApp também, que a gente pode comentar aqui. Essa venda do abadá, mas é uma venda, digamos, bem simbólica. Ajuda de custo. Ajuda de custo, porque não é uma obrigação. Tem blocos que tem a parte fechada, é só se você comprou o abadá você entra. Se você não comprar abadá, você entra de qualquer maneira. Com certeza. O bloco é gratuito, a rua é aberta, né, vai quem quer, vai quem pode, quando quer, quando pode. É porque segunda-feira o pessoal fala assim, ah, mas na segunda-feira eu tenho que trabalhar, vai depois do trabalho. Ou antes, né, para quem pode ir de manhã para levar as crianças. Vai ter recriação com dois palhaços. A área de recriação vai ser dentro da escola, com uma área de segura, longe dos foliões. Então, é seguro para os papais, para as mamães que estão com as crianças. Ah, o que vai ter na área aqui e tudo mais? É bloco gratuito, não gosta de bagunça. Pode ir tranquilo que a gente vai ter segurança para as famílias. É isso que eu pretendo levar para esse bloco esse ano, né, que é um bloco que passa a ser de bairro, com uma nova estrutura, né, uma estrutura um pouco maior, um pouco diferente, mas que venha a ser um bloco seguro e familiar. Então, é para levar as crianças, né, os cachorros, os gatos também, fantasiados. E para quem quiser, vai de abadá também, até trouxe um aqui para ti. Opa, bora lá. A gente chama. Olha o abadá aí. Para você ir lá transmitir o bloco do Barbas aí, junto com o abadá aí do bloco, né. Quem quiser comprar, qual que é o contato aí então, Fábio? É pelo celular aí, WhatsApp, é 99180 6251, 3599180 6251, falar com o Fábio. E aí também tem o Instagram, bloco Barbas do Profeta, é só entrar e fazer o contato. É, a gente está anunciando todas as atrações lá, os patrocinadores, apoiadores, né, tem muita cultura envolvida, vocês vão poder conferir aí no próprio Instagram, é arroba bloco Barbas do Profeta. Nos sigam lá, entrem em contato que a gente interage e passa mais conteúdo. Show de bola, Fábio. Obrigado pela entrevista, pelo bate-papo, sucesso do bloco. Vamos lá e vamos curtir o carnaval com segurança e vamos fazer o melhor carnaval para todos os alegres. Muito obrigado. Valeu, Fábio Cruz.